E olha só pessoal, a OAB de Catanduva vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público contra a Prefeitura da cidade. É que moradores e o Conselho Municipal do Meio Ambiente apontam um possível crime ambiental durante a limpeza de um córrego que corta o município. Seu Carlos mora próximo ao córrego Minguta desde os 8 anos de idade e quando viu a Prefeitura passando recentemente o maquinário no local, ficou indignado. A gente faz de tudo para preservar e vem um pessoal aí, não manda um técnico que faz serviço aí. Segundo denúncias do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de moradores da cidade, o procedimento foi feito na época errada e com máquinas que prejudicaram o leito do córrego Minguta que corta a cidade. Ao longo do córrego é possível ver a quantidade de areia e as árvores que foram prejudicadas. Neste ponto, uma rachadura na calçada mostra que o local corre o risco de desabar. Segundo o Conselheiro Municipal de Meio Ambiente, como a área é de preservação permanente, é necessário um cuidado maior para evitar prejuízos que podem ser irreversíveis. Colocaram em risco diversas árvores na beirada do rio, deixando essas árvores com as suas raízes expostas, com o risco de elas caírem também para dentro do rio com as fortes chuvas e os fortes ventos. Então, na verdade, em vez de ter sido feito um serviço em prol da população, foi feito um desserviço aqui que pode causar enchentes gravíssimas em toda essa região de Catanduva. Segundo o representante da OAB da cidade, a denúncia vai ser encaminhada ao Ministério Público, que deve investigar o caso. Nós iremos acolher fotos, laudos, tanto da polícia militar quanto de um engenheiro ambiental responsável e essa representação será encaminhada para o Ministério Público, para que o Ministério Público, no caso o promotor de justiça do meio ambiente, tome todas as medidas legais necessárias, servindo a punição como exemplo. Para quem cuida do local com tanto amor, resta esperar que as próximas gerações tenham a mesma consciência. Aqui é uma área de preservação permanente, tem que cuidar como se fosse um bebê no colo, é a natureza. Exatamente, tem que ter uma atenção, realmente um cuidado muito grande para que as futuras gerações não sofram com esses impactos. Bom, a Prefeitura de Catanduva informou que a obra é legal e licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. No local foram feitos o desassoreamento do trecho e a regularização do terreno, não interferindo no leito e curso da água do córrego. Disse também que os serviços foram essenciais para a prevenção de alagamentos nessa região.